E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você, né? E hoje passando pra te perguntar uma coisa, né? Você notou que alguns dos seus anúncios na semana passada caíram muito no mercado de envios? Que você teve vários anúncios baixados que não deveriam ter sido baixados? Você notou também um erro que tem acontecido que acima de R$120,00 ele tá permitindo em alguns dos seus anúncios ou em todos os seus anúncios que você dê ou não o frete grátis, passando a ser opcional? Ambas as situações são bugs, tá certo? Sim, o Mercado Livre tá tirando o mercado de envios de várias categorias mas na semana passada a gente teve um alto índice de produtos sendo retirados do mercado de envios O que eu acredito? Eu acredito que isso seja devido à mudança do painel de anúncios vários bugs têm acontecido Eu entrei em contato com o pessoal do mercado de envios tava falando também com o Sérgio Chico do Grupo Foco em Vendas e a gente resolveu criar um formulário pra que você possa colocar exemplos de produtos seus que não deveriam ter saído do mercado de envios e saíram e produtos seus que estão com um frete grátis opcional acima de R$120,00 tá certo? Então eu vou pedir que você preencha o link que tá aqui embaixo não tem risco nenhum não tem nada, nada, nada que possa prejudicar você e sim eu quero entregar o maior número de dados ao Mercado Livre tá certo? Ao Mercado Envios pra que o pessoal possa analisar diversas situações e sim a possibilidade dos seus produtos voltar pro Mercado Envios você vai ver que é bem simples ali a gente pede o apelido, o nome de contato, o telefone, o e-mail de contato pra que eles possam falar com você se for necessário e ao mesmo tempo ali link do anúncio qual a medida real desse produto qual o problema que tá acontecendo com esse anúncio qual a categoria dele só isso por quê? sim, você vai ter o anúncio analisado ali o pessoal vai fazer uma análise pra ver se teve um erro e eles, lógico, eles vão analisar tudo? não sei, tá? a única coisa que eu me propus junto com o Sérgio é tentar ajudar todo mundo, tá certo? eu tive vários casos do pessoal me chamando que anúncios saíram, que as vendas caíram que não vendeu nada no final de semana e aí você começa a analisar e você vê que muitos produtos foram excluídos do Mercado Envios e isso foi passado pra nós como um erro quando eu entrei em contato pra falar com o pessoal então, sim a possibilidade de que isso seja um erro de que seus produtos voltem e que vários produtos voltem, tá? a regra continua existindo muito provavelmente produtos de 70cm não vão ser aceitos por isso que eu coloquei a medida no formulário juntamente com o Sérgio pra que eles possam analisar e verificar realmente se esse produto deveria ter saído do Mercado Envios passando a ser exemplos reais onde eles podem analisar e tentar ajustar ou soltar um fix pra que isso seja corrigido dentro do sistema ou realmente deixar o anúncio fora do Mercado Envios tá certo? então, clica aqui embaixo no link preenche o formulário que essa informação está sendo compartilhada com o André Santos do Mercado Envios onde ele consegue visualizar o que vocês estão preenchendo e tá passando por time de tecnologia certo? são dois bugs e se você tiver com muitos casos onde o seu produto tá dando ou não frete grátis assim de 120 não mude o seu preço, tá certo? porque aparentemente pelo que eu vi em algumas transações que eu tive acesso o próprio Felipe da Azul que compartilhou comigo onde tá acontecendo isso na conta dele a minha conta particularmente não tá acontecendo onde aparecia pro cliente dele que ia pagar certo? o frete como o cara pagando o frete assim de 120 mas na transação em si isso não era cobrado e depois dentro do resumo da venda aparecia sem essa informação do frete então provavelmente o vendedor vai ser cobrado depois desse frete então não mexam nos preços de vocês e continue preencham aqui embaixo se você gostou deixe o seu like se inscreva e coloque nos comentários também as situações que estão acontecendo com vocês quais são elas se tem situações diferentes coloquem aqui pra gente tentar ajudar e tentar encaminhar isso tá certo? um grande abraço pra você e até mais e aí nosso vídeo acabou mas ele ainda não acabou eu tenho bastante conteúdo no canal eu tenho bastante conteúdo indicado pra você então ele vai aparecer aqui ou vai aparecer aqui ou vai aparecer aqui e aqui mas assista os vídeos que eu estou te indicando tá certo? são conteúdos relevantes pra você ou são conteúdos que tem a ver com o vídeo que você acabou de assistir não se esquece de se inscrever no nosso canal pra você ser avisado sempre que sair um vídeo novo e o seu like tem suma importância pra gente primeiro me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir pra você com o seu dia a dia e com o seu negócio uma outra coisa ele ajuda o YouTube o Google a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo não fica de fora porque tem muita novidade por aí tá vindo promoção vai vir sorteio que vão ser exclusivos pros canais tá certo? um grande abraço pra você conto contigo obrigado pela tua presença sempre aqui